Não tem quem não goste de um pão caseiro de azeitona, porque fica muito delicioso, é fácil de fazer, não tem erro, e o lanche ou o café da manhã estará garantido, e ainda é saudável e nutritivo, veja que delícia! Ficou maravilhoso! Este pão caseiro é melhor do que o da padaria, você sabe que ele foi feito com ingredientes de primeira qualidade, sem nenhum aditivo, somente ingredientes saudáveis. Clique aqui embaixo para mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações e assim receber todas as novidades. Sorrindo sempre, venha comigo, vamos fazer a receita! Para o recheio, eu vou usar meia xícara de azeitonas verdes fatiadas e meia xícara de azeitonas pretas fatiadas. Se quiser, use só azeitonas verdes ou só pretas. Na verdade, eu vou usar só azeitonas verdes. Primeiro eu tenho que secá-las, eu já comprei elas fatiadas. Então, primeiro eu tenho que secar as azeitonas o mais seco possível. Vou usar também um pano limpo. Bom, sequei o máximo que eu pude. Agora, eu vou deixá-las numa assadeira, numa forma, espalhadas. Espalho aqui. Vou cobrê-las com papel toalha e vou reservá-las. Vou fazer uma esponjinha para ativar o nosso fermento. Nesta tigena, eu pego da nossa farinha, três colheres de sopa de farinha de trigo. Coloco um sachê de fermento biológico seco instantâneo. Meia xícara de chá de água morna, tipo mamadeira de beber. E uma colher rasa de sopa de açúcar. O açúcar é o alimento do fermento. Então, eu estou colocando açúcar para o fermento. Agora, aqui eu vou dar uma mexida boa, até desmanchar os grumos. Tenho que mexer aqui até dissolver o fermento. Pronto, o fermento já dissolveu. Agora, eu vou cobrir a tigela com um pano limpo. Deixo descansando por 30 a 60 minutos. Normalmente, eu ligo o forno em temperatura alta. Deixo esquentando um minuto, contado no relógio. Desligo o forno e coloco a esponjinha dentro do forno. Veja bem. É com o forno desligado. Veja que a esponja já aumentou de volume e se encheu de bolhas, mostrando que o fermento está ativado. Não deixe fermentar muito, senão a massa perde força. Então, imediatamente, eu preparo a massa do pão. Vou fazer a massa do nosso pão. Eu pego a tigelinha com a esponjinha. A mesma tigela que está com a esponjinha. Coloco agora 4 xícaras de chá de trigo sem fermento. Aqui eu já tirei 3 colheres para colocar na esponjinha. Coloquei uma parte só da farinha por enquanto. Coloco 1 colher de chá de sal. Ou a gosto. E coloco 1 xícara de chá de água morna, tipo mamadeira de bebê. Agora eu já vou mexendo aqui com a colher. Vou colocando mais farinha. Coloquei toda a farinha. Melhor colocar a mão na massa. Polvilho um pouco de farinha na mesa. E tenho que sovar por 10 minutos. Se a massa estiver muito seca, eu coloco mais um pouquinho de água. Para sovar é simples. Você empurra a massa e puxa. Olha, empurra e puxa. Olha, empurra e puxa. Empurra e puxa. E vai girando. Já sovei 10 minutos. Esse tempo de sova é para desenvolver o glúten da farinha de trigo. Olha, a massa ficou bem lisa. Olha, que massa linda. Não gruda na mão. Não gruda na mesa. Está uma maravilha. Agora eu vou abrir a massa com os dedos para colocar o recheio. Agora eu pego as azeitonas, que estão bem sequinhas. E coloco em cima da massa. Espalho. Agora eu pego a massa fazendo dobras. Dobrei assim. Agora dobro desse lado. Dobro também desse lado. Vou polvilhar um pouquinho de farinha. Aqui eu dobro duas ou três vezes. Tomando cuidado para não amassar as azeitonas. Olha aí. Dobro. 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 Põe a dobra para baixo. Dobro de novo. Dobro. 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 Agora com a dobra para baixo, eu passo uma bola. Olha que maravilha. Agora coloco um pouquinho de farinha, uma tigela bem limpa. Coloco a massa dentro. Cubro com um pano bem limpo. E deixo fermentando até dobrar de volume. Lembre-se, no tempo de frio demora mais. No tempo quente, a massa fermenta mais rápido. Deve dar aproximadamente, acho que mais ou menos, uma hora. Eu vou deixar da mesma forma que eu fiz, com a esponjinha. Eu ligo o forno, temperatura alta, quanto um minuto. Desligo o forno e coloco a tigela com a massa dentro do forno. A massa já dobrou de volume. Olha que beleza. Nossa. Agora polvilho um pouquinho de farinha na mesa. Agora vou fazer algumas dobras aqui, para tirar o ar da massa. Dobro. Dobro. Dobro lateral. Dobro lateral. Viro. Viro. Dobro. Dobro. Viro. Viro. Dobro. 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 Viro. Agora eu coloco a doddle para baixo. Agora pega uma assadeira, esta aqui é uma assadeira de pizza, né? Não é? Então o vidro com farinha de trigo, não precisa untar. Coloco a massa na assadeira. Usando um estilete eu faço três cortes Agora cubro com um pano limpo E vou deixar fermentando pela metade do tempo Em que demorou para dobrar de volume No caso aqui vai ser 20 minutos Vou marcar 20 minutos Na metade do tempo eu vou ligar o forno para ir pré-aquecendo E vou também esquentando água Depois de 20 minutos fermentando Olha que pão maravilhoso Veja como ele cresceu Está lindo Ele descansou 20 minutos Na metade do tempo liguei o forno para ir pré-aquecendo a 220 graus Já fiz três cortes no pão Agora vamos levar ao forno O forno já está pré-aquecido a 220 graus Coloco dentro dele uma vasilha com água Que já está quente Vou refoar o forno Ele irá um vapor E coloco o pão Fecho O pão irá assar em um total de 40 a 50 minutos Quando passar 20 minutos Quando passar 20 minutos Eu viro a assadeira Para garantir que o pão assa de maneira uniforme Retiro a vasilha com água E deixo assando até o pão ficar douradinho Vamos tirar do forno Vamos tirar do forno Nossa, olha que pão lindo maravilhoso Como sempre é interessante fazer o teste do palito Então vou enfiar uma faquinha aqui Olha Saiu limpo Sem sinal de massa O pão já está assado Agora eu retiro o pão da assadeira E como não tem uma grade de resfriamento Eu coloco numa das bocas do fogão Que eu já higienizei muito bem Eu vou deixar esfriando pelo menos por 30 minutos Para depois poder provar Ficando na grade assim Ele esfria por completo E é possível esfriar por baixo também Nosso pão já está morno Vou cortar uma fatia para você ver Nossa Olha que pão maravilhoso Fofinho Bem recheado Nossa Ficou uma maravilha Veja que beleza Veja que beleza ficou o nosso pão Maceio Fofinho Fofinho Muito gostoso Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer Caramba Que delícia Você pode comer este pão com manteiga Com requeijão Com queijo Com presunto Com aquilo que você mais gostar É um pão delicioso Saudável Nutritivo Que todos vão adorar Delícia Se você está chegando agora Aproveite para inscrever-se em nosso canal E clique no sininho Para ativar as notificações E receber todas as novidades Se você gostou deste vídeo Deixe seu like Clicando no botão gostei Deixe um recado por escrito Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe com seus amigos E parentes Que isso nos ajuda bastante Muito obrigado Muito obrigado Pela sua bondade e gentileza De assistir nosso vídeo Desejando que estejamos todos Sempre na paz de Deus Aproveitamos para mandar-lhe Um grande fraternal abraço Tchau para você Até a nossa próxima receita Beijos Tchau 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 Tchau